Esse pé é pequenininho, mas viu a qualidade do bichinho. Vamos para casa. Aqui fica no chão, mas de cima eu deixo para os passarinhos. Olha o outro pé de periguela. Tem um tal de umburgoela, né? Não, não conheço não. Eu conheço um bucajá. Umburgoela, esse aqui é bom demais. Bem doce ele. Aqui embaixo. Está rachado demais. Aqui embaixo. 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 Aqui embaixo.